pregar a palavra, discipular o cristão e levá-lo à experiência pentecostal. E é interessante, eu fiz a leitura e as estatísticas, o Vingri, ele de 100 pessoas, ele fala assim, nós oramos por 400 pessoas, 300 foram batizadas no Espírito Santo. Isso é muito comum você encontrar nas cartas dele lá. Então ele tinha essa preocupação de evangelizar, de orar pelas pessoas, levar a uma experiência, vamos chamar hoje, carismática, pentecostal, discipular essas pessoas e a gente vai encontrar essas pessoas, formando aí a Assembleia de Deus no seu princípio. Então nós chamamos a atenção para o querício, que é o verbo grega, parece muito com o sentido de proclamar. É até usado quando dizem, pregou os Espíritos em prisão. No texto grego, que é proclamar, é fazer coincido.